Sorria 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 Hoje é dia de sorrir Hoje é dia de sorrir porque Hoje é dia de sorrir porque Hoje é dia de festa, feliz aniversário, em BBA É dia de alegria 11 anos de alegria Hoje é dia de sorrir Hoje é dia de sorrir E de agradecer Agradecemos a Deus porque Hoje é o nosso aniversário Portanto, feliz aniversário pra todos Hoje é dia de sorrir Dia de alegria Feliz aniversário, BBA Hoje é dia de sorrir É dia de alegria porque Estamos fazendo 11 anos Sorria Sorria porque Hoje é o nosso dia Feliz aniversário, igreja Batista Brasileira, BBA Você é igreja Não é esse tempo Então, feliz aniversário Sorria 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 Feliz aniversário Sorria Sorria Feliz aniversário Sorria 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 Amém.